Vamos ver. É, a gente tem que esperar pra ver o que o EDM pode mostrar pra gente. Na tela, então, Pixie Bans, a terceira partida, o damage continua no jogo. Pois é, vamos ver o que aparece estando esses Pixie Bans, o Mastery já vai embora, já disse tchau nessa partida. Não dá pra deixar ele passar, tá muito, muito forte, até agora ninguém conseguiu parar esse Mastery. Camille vem logo na sequência, então, disponimentos muito parecidos com o que vimos no jogo passado. Irelia vem logo na sequência, a gente não tá nem pensando, porque já sabe o que precisa fazer. É, repetir, né, o que ganhou. Ganhou, você não muda, sabe do foco, enquanto o time da EDM continua focando as mesmas coisas também, tá ali agora, por enquanto vai repetindo os Bans. 24 segundos, e a Cage agora fazendo a sua comunicação pra fazer esse último banimento da primeira fase dos Pixie Bans. O que será que eles vão focar ali? Lembrando que, claro, a primeira escolha é da equipe da Cage, mas a volta é dupla pra EDM, então tem que pensar muito bem nas possibilidades disponíveis, porque o retorno pode definir o jogo. A Cage repetiu os seus Bans e a EDM mudou. Não baniu a Zoe e baniu o Nocturne agora. O Nocturne veio muito, muito forte nesse momento. As duas partidas, Chichinha, basicamente tiveram uma alta definição durante os Pixie Bans. Não é dizer que era impossível de algo acontecer dentro do jogo pra uma reviravolta, claro que não, mas esses Pixie Bans foram realmente muito, muito influentes, como sempre são, mas no jogo de número 1, a EDM com Mastery e Terry conseguiram fazer isso muito bem, e no jogo 2, esse Nocturne, juntamente ali com toda a composição, a chegada do galho, aquela maneira de, como você mesmo comentou durante o jogo, né? Os 5 jogadores piscarem o olho, estarem na rota, definiu tudo, né? Sim, é que você viu o Dreads e fala, beleza, eu sei como jogar contra, eu sei o que eles vão fazer, mas você parar isso e executar a NF é complicado, né? Como a gente sabia o que o Terry e o Mastery iam fazer, e sabia o que a composição da Cade ia fazer na partida passada. A Zoe, que não foi banida pela EDM nesse terceiro jogo, foi banida no 1 e 2, passou e a EDM já pegou. Então, o Zoe como a primeira escolha aí pro lado da EDM, enquanto o Brown já tinha sido a escolha da VivoCade, ainda tem mais alguns segundos, o Carioca agora fazer a segunda escolha da EDM. É, bem provável que a Cade faça de novo um afunilamento de recursos, mas eles tiram o Graves. Já esperando isso acontecer por parte da equipe da VivoCade, a equipe da EDM, então, pega o Graves para si, vai deixar nas mãos ali, então, o Newt de seus jogadores, e vamos acompanhar qual será a resposta da Cade. Pode vir uma Kaisa na selva, caso ele esqueira o Mid-Jungle, pode vir um Lucian, as possibilidades são diversas. A Nidalee, pro Revolta, quem sabe, não, ele já digitou alguma coisa ali, é, deu pra ver ele digitando alguma coisa pra mudar. E nós vamos para a Kaisa, então, na selva. Tudo bem, não tem o Graves, tem a Kaisa. Sim, é um método muito comum, a gente viu a Kaisa aparecendo ontem na selva, por mais de uma vez, ela vem aparecendo também bastante nas ligas internacionais, então, já é de se esperar, não é só o Graves que pode fazer isso acontecer, existem diversas possibilidades na selva pra esse afunilamento ser... A Caitlyn, que é a melhor tiradora de todas. É, mas aí precisa de um Nunu também, né? Não, pode deixar com o Brown. Tá bom. Saudades, saudades, Caitlyn, chefe. Suen finalizado, gosto bastante do pick de Suen, retira da IDM, usou duas vezes Suen, né, na mão do Fitz, nessas duas partidas, e sabe que é um pick muito forte, e repete o pick de Jace, que por enquanto não venceu no CBLO. É, uma escolha pra trazer de novo o zoning, um poder em área, pra poder evitar a aproximação da IDM em cima da Kaisa, deixar ela num local seguro, né, eu ia até comentar que poderia passar um Darius, que o Yang jogou muito bem, mas o Suen faz esse trabalho muito bem. O Darius também poderia fazer, né, girando o machado, ganhando bastante dano, usando seus ultimates, mas o zoning que traz o Suen junto com os controles é muito impositivo. Eu vou de novo concordar com o GSTV aqui, né, algo que a gente já tinha também comentado. Você trazer o Jace, não sei se o Jace ainda vai ficar na mão do damage, né, mas pegando os stats da partida passada, e tirar o seu atirador pra um Jace que não é um campeão... Ele é diferente de jogar, mas ele tem uma parte de atirador de longa distância ali. Eu acho que não sai muito de um pick, por exemplo, de Irelia, de Vladimir, de Ryze, pro atirador, pro jogador que joga na rota inferior. Então, sabe, eu acho que esse Jace ainda não me justifica muito você tirar o Sarkis e colocar o damage. Eu concordo com vocês, mas o voto de confiança que eu poderia dar pra IDM é realmente o conforto. Não, concordo, é outro campeão. Vai que o damage joga melhor com o Jace, sabe? Sim, não, eu entendo. Mas eu concordo com vocês, esponho na mente. Eu concordo com vocês. Essa análise primária tem muito mais proximidade com o Sarkis do que teria com o damage. É, porque você viu, por exemplo, a CNB mudando, tirando o PBO, mas colocou um raquinho pra jogar de Vladimir, colocou um pessoal pra jogar com campeões, com o Bayern do Sijuane, campeões diferentes. Então, é... Bom, vamos ver, terminar esse draft, pra saber também se isso vai ficar na mão do time da IDM. Lucian foi o último ban, Fiddle Sticks de novo, Ethan Kent também pro lado do time da Kent. Morgana aparece então mais uma vez. Vamos ver se agora a IDM consegue utilizar, porque primeiro foi a Cade que trouxe essa campeã, que não conseguiu ali desempenhar bem, devido a um combo magistral que trazia a equipe da IDM no jogo de número 1. E agora, escudo negro mais uma vez, pra tentar sair dos combos, das entradas. A gente sabe que o Brown traz uma sequência de controle de grupo muito ampla, e a Morgana vai tentar salvar por menos um disso tudo. Interessante que o Rakan foi tão bom na primeira partida, acabou jogando muito bem com ele, e sumiu. Tá passando aí o segundo jogo, o terceiro jogo, o pessoal vai ignorando o Rakan, e vai deixando ele passar na partida. Mundo, agora então o pick pra ficar na mão do Young. Tudo bem, tem um Graves e tem um Jace, campeões que podem fazer o chamado do Carrasco, pra cortar a cora do mundo. Aí então, senti falta, Rakan. Vamos ver se ele aparece. Um segundinho, e Rakan, pra equipe da VivoCade, então, fechando essa composição. Mundo e Swain como linha de frente, como ofensiva, pra parar avanços em cima da Kaisa, e da liberdade pra ela. Rakan e Brown pra potencializar a campeã, deixar em segurança, e conseguir então, fazer com que isso funcione da melhor maneira possível. Interessantíssima a composição da equipe, da VivoCade. Será que tem Pyke por parte da IDM? Ó, vamos ver. Já tem a Morgana ali, né? É difícil. Então, temos o Atrox aí, e a Cade que tá mostrando um micão de golpear. Vamos escutar o que eles estão falando. Pois é. A única coisa que a gente precisa é de um engage no Spike da Kaisa. Se a gente conseguir uma luta, a gente ganha o jogo. A gente só precisa de uma. Ok? A gente não precisa lutar antes do momento certo. Não, não. Cuidado pra não bugar. Tu vai de Kaisa? Não, vou de Brown. Esperem os momentos certos pra lutar. Micão, muito cuidado pra não ser punido pela Zoe. Pode achar o calo, o calo isso. E se a Zoe tiver sozinha também, revolta, cala também. Não é fácil deles matar ele. Interessante, porque você tem um micão, main undercarry, e você precisa de uma Kaisa com golpear. Fai na mão do micão, porque ele sabe executar isso muito bem. Vamos escutar agora o time da IDM. que eles querem fazer a Krap, nós podemos contestar com a Zoe e o Botlane. Porque nós temos a Krap, ou que nós deveríamos ter. Ok? Eu quero que você lutar por essa pressão. E o Toplane, só joga em seguro até o seu nível 6. Lembre-se, nós queremos jogar para você no jogo mais tarde. Então, nós queremos snowball esse Atrox e colocá-lo em um split push ou flanking em caso de que precisamos. Ok? É tudo isso. E o Scrap do então falando da pressão que vai ter a rota inferior da vantagem que o damage do Cabo podem conseguir. E principalmente, estão enfocando que vão jogar para cima do Atrox. Que é para esse Atrox ter força para fazer split push ou para chegar pelo flanco para ser um campeão importante na composição do time da IDM. É ficar de olho. Esse Protect de Kaisa aí na mão do micão, né? Ter dois suportes para ter todo o afinalamento de recurso para cima dele vai funcionar? Ou a vantagem do Atrox Fidado, por exemplo, essa IDM vai ser o grande carregador. Pois é, vamos ter que esperar para saber então também as duas composições já frente a frente prontas para esse último jogo da série melhor de três para ver quem garante os três pontinhos. Se a Kade consegue alcançar a CNB e ficar juntinho com ela na liderança ou se a IDM embola aquela briga pela disputa pelo primeiro lugar. Está valendo então na telinha para vocês. Viva o Kade e a IDM. Terceira partida para definir. Vamos definir então. Shep 1x1. Kade de novo do lado azul. IDM novamente então do lado vermelho. Os ambos aí saindo espalhados. Vamos ver a torcida para finalizar esse terceiro jogo. Volta a ter vantagem o time da Kade após a vitória. Isso era um ponto essa questão do atirador utilizar o carregador da selva que a gente já tinha abordado algumas vezes aqui no CBLOL de por que não deixar nas mãos o atirador quando eles traziam esses campeões atiradores de função. Graves não. Graves realmente entrega para o caçador. Mas quando o campeão da função era Kai'Sa por que não dá para o atirador já que ele pode desempenhar melhor esse papel. E as equipes não estavam fazendo isso. A gente viu Minerva trazer esse campeão escolha de jogadores da selva e agora a Kade coloca o Mikko nessa função. Muito se pode também atribuir ao poder do golpear. Se você não está muito acostumado essa mecânica do golpear pode comprometer um jogo. ontem o robô estava de Mastery com o golpear não é um jogador acostumado a estar com o golpear acostumado a estar com a disputar barão, dragão esses grandes objetivos. Por mais que tenha um jogador de altíssimo nível todos aqui são que sabem o momento de dar o golpear e etc. Não é a mesma mecânica não é o mesmo time. Então acho que esse pode ser o principal ponto de você ainda focar esses campeões na mão do jogador que vai ter o golpear que seria o caçador de ofício. Mas a Kade decidiu colocar na mão do Mikão e o Revolta vai ser suporte para o Mikão aí. Perfeito. Vamos ver então como é que vai ser o desempenho ali do Mikão com essa função de selva mas claro ainda é o carregador ainda é uma função de atirador primário ele vai ter os recursos é um jogador que a Kade gosta de confiar bastante vamos ver se ele consegue então atingir o seu ápice e a IDM então aposta na composição com bastante dano com diversas fontes de referência a Trox faz fortalecer é uma Zoe não estou precisando nem falar muita coisa ela por si só fica muito forte com o poder de explosão grande zoning com a bolha do soninho vai ter a ligação das trevas também a IDM também tem uma força de teamfight muito boa sim, qualquer pequeno controle de grupo bolha do soninho com a ligação das trevas pode ser muito forte Cabu toma muito dano eles pegam o level 2 a ligação não é atendida ali pelo Joxer consegue desviar muito bem mas o Toxer vai tendo dificuldade para farmar nesse começo 4 minions farmados para ele conta 12 já do damage que pegou as 2 ondas de minion pois é está conseguindo fazer um bom início de partida por ali o damage colocando essa pressão na rota inferior enquanto que o Carioca vai sendo traqueado tinha uma boa sensação da equipe da Cage ele tenta invadir ali a selva da equipe adversária para tentar tirar o máximo de recursos possíveis desse duo aí do Bicão e do Revolta tinham as Aquaminas então o Carioca vai conseguindo sim dar uma atrasada e não deu uma reservada a reservada que ele não queria ali mas agora vai voltar a finalizar essas Aquaminas utilizando suas habilidades o combo de Brown com o Kai'Sa é muito forte a passiva da Kai'Sa e a passiva do Brown os dois destacando garantindo bastante bônus de dano aí para cima dos adversários lá na rota superior o Young vai conseguindo pressionar 20 minions farmados contra 9 do Fits foi comentado também quando a gente ouviu quando o áudio estava aberto damage olha indo para cima do Toker tem esse dia em cima do damage o Jocker na perseguição pode virar para cima dele o Carioca está por lá por isso mesmo cria a coragem da equipe IDM para continuar indo para cima do Jocker traz agora com o Nunca mova por muito pouco 30 de vida sobe de nível na hora certa recupera essa vida e por isso ele ainda está de pé e o escudo negro da Morgana tancando esse dano ataque mágico o dano de poder de habilidade ali do Mikão e com isso com ataque mágico no caso acaba segurando o dano o escudo negro do Cabo sai muito bem o damage com 25 de vida quando eu olhei ali não sei se estava com menos ainda foi um ótimo trabalho de desencade do time da IDM mas principalmente o Jocker e o Toker segurando o máximo possível para não serem eliminados e quase pegando o Fort Blood e um ótimo trabalho do Carioca que invadiu bastante a selva da Cade tirou os Krugs tirou as Aquaminas então dá uma atrasada na vida do Mikão mas claro ele também tem o farm da rota no meio então não é tão prejudicial assim vamos ver se ele vai conseguir algum tipo de invasão também em direção à selva da equipe adversária mas por enquanto ele é bem concentrado em pegar a sua selva e fazer a rota para potencializar esse crescimento o Mikão já está com 41 minions farmados ele farma a selva farma a rota do meio é muita coisa para ele então ele consegue recurso muito rápido no jogo e com isso garante o dano que ele precisa cedo na partida para acelerar o jogo da Caixa mas a IDM vem abrindo uma boa vantagem no ouro global a Zoe muito bem farmada o Atrox no top também muito bem farmado lembrando que são dois campeões da Kate que não farm tanto o Brown quanto o Rakan eles não pegam tanto recurso assim pois é vão tentar alocar o máximo possível ali para seus companheiros diretos o Tokers com o seu Swain e o Mikão com a sua Caixa para garantir esse crescimento e a equipe da Kate ficar em segurança muita pressão na parte de baixo o Damage vai conseguindo conectar muito bem o Jace mostrando que ele tem um bom entendimento do campeão o tempo inteiro deixando essa rota inferior da equipe da Kate com a vida na metade então é difícil eles tentarem fazer qualquer tipo de engage o Tokers vai tentar dar o seu recall ele tem teleporte mas foi atrapalhado ali pelo Cabu então não conseguiu o Tokers não vai conseguindo farmar bem 25 por comparar contra o Damage 25 a 39 então bem atrás bem mal o Tokers no quesito farm situação da rota complicada o que já foi dito também pelo próprio time da IDM que eles tem essa prioridade eles tem como empurrar então eles vão empurrando vão ajudando nisso Mikão invade rouba a selva também ali do Carioca o Carioca tenta fazer a mesma coisa tirando as Aquaminas esse trabalho esse trabalho tático entre os caçadores de sempre tentar aparecer pela selva ao adversário e roubar o máximo possível o Mikão já tem nível 6 inclusive ele vai sozinho pega as experiências olha agora o Carioca nível 5 mas se ele passar por essa parede ele vai ser visto vem descendo a equipe da IDM quatro jogadores a partir de baixo a Kate sabe disso o Jock está com quase nada de vida vão para cima deles para garantir a eliminação eles querem o First Blood já é conquistado e olha a sequência agora a IDM com um belíssimo dive para dois abates dessa vez a comp da Kate não tinha um monte de teleportes ou muitas pessoas com ultimates para chegar e atrapalhar esse dive do time da IDM muito bem controlado eles garantem os dois primeiros abates do jogo e a primeira torre muito ouro à frente a IDM acelera já que a Carioca vai ficar de mãos dadas com o Brown joga distante dela joga longe dela cria dives cria jogadas e ganha os objetivos ótima jogada da IDM primeira vez que a Kate não tem o First Blood então tá aí então já a equipe da IDM quebrando esse ritmo mostrando uma boa evolução e agora as esperanças é fazer o crescimento do Bicão acontecer até o replay o Cabu não aceitou a ligação das trevas mas já não tinha tanta vida morre rápido ali no Hakan para o damage depois o Cabu com o incendiário e o combo da poça ele também garante o seu abate então bem controlada pelo time da IDM esse dive tá aí então vamos ver essa pressão do roto superior que também é muito importante esse confronto do Yang contra o Fitz ali com o Atrox versus o Mundo também pode definir muito dessa partida a gente sabe que o Atrox é uma das grandes apostas da IDM para conseguir deixar esse jogo mais dinâmico e também ao mesmo tempo um mundo fortalecido ó, mais um dive hein olha só agora é pra cima do mundo é complicado hein é, os cinco estão chegando o Yang tem o teammate por isso que ele já recua reconheceu bem que isso ia acontecer mas vai perder à toa hein quatro jogadores para destruir o time da IDM roda, acelera sabe que não pode dar espaço para esse time da Cade principalmente para a Kai'Sa chegar no seu pico de poder e com isso garante a sua segunda torre no jogo com sete minutos de partida chefe olha só que belo ritmo da IDM uma boa vantagem em ouro também já construída vão conseguindo se fortalecer bastante a pressão vai sendo aplicada no mapa a IDM vai conseguindo ali por enquanto o somre pujar uma dessas composições de mid jungle que até agora não foram derrotadas aqui no seu veloz e tem aquele ponto negativo de você destruir as ações muito rápido o que você vai fazer agora essas rotas vão estar bem avançadas vai estar todo mundo para frente você vai dar mais espaço para o Yang farmar você vai dar mais espaço para o Tokers e para o Jocker conseguirem farmar enquanto você está unida andando com uma equipe tem a Tirum da rota no meio para ser o foco agora mesmo assim é... opa olha só que dano é esse meu amigo capuloso e o abate é convertido para o N a IDM não para vai disparando vai conquistando recursos a Cade não está forte suficiente ainda para dar combate por isso seu mapa vai sendo devastado provavelmente possa perder agora essa última torre Tirum a IDM com força máxima é... em 8 para 9 minutos de partida a IDM vai conseguir as 3 primeiras torres 3 Tirum 17 mil de ouro a 12 mil é muita coisa a frente para o time da IDM tem o ouro da tela entre os jogadores muito complicado a gente comparar o ouro entre rota a rota entre quem a gente precisa mas assim a caixa do micão que está pegando todo o ouro não tem mais ouro por exemplo que a Zoe não tem mais ouro que o Damage e tem o mesmo ouro do Graves então ela não está tão a frente ela não está com tanto recurso o Carioca fez um bom trabalho negando muito na selva do micão então muitas vezes ele não tinha esses recursos que ele deveria estar acumulando porque a equipe da IDM conseguiu fazer essa boa rotação tirou recursos do seu adversário conseguiu fazer a leitura a IDM dá grandes passos a frente e além disso olha como eles setaram o mapa olha essa quantidade de sentinelas que eles conseguem colocar avançadas essa é a visão da Cade no jogo eles não conseguem ter visão nem dentro da sua própria selva e essa é a visão da IDM olha como eles estão avançados olha como eles têm domínio a rotação vem funcionando a pressão escolhendo muito bem esses alvos e construindo uma vantagem sólida vai ter o Aralto agora ele pode ser importantíssimo para a IDM forçar uma Tier 2 porque é aquilo que a gente falou essa transição é a mais complicada esse momento onde você tenta destruir uma Tier 2 sem tentar criar uma luta é muito complicado quando tem 10 minutos de partida você precisa dar um pick-up você precisa de uma luta para forçar uma Tier 2 grande ponto também é o que o Golf falou a Cade precisa de uma luta é chegar no Power Spike da Kai'Sa pegar uma luta e garantir o recurso para dar o Snowball o problema é que eles estão tão atrás será que vai dar para conseguir essa luta já que a IDM tem recurso para se manter no jogo essa é a grande dúvida a equipe da Cade realmente depende muito de uma batalha bem feita mas quando você tem uma vantagem tão grande do seu inimigo muitas vezes na luta perfeita pode faltar recursos pode não ter dano pode não ter o que precisa e essa torre já está garantida nota que ela está no chão e a IDM pode até tentar chegar na T3 e eu achei que a IDM ia ter um pouco de dificuldade eles não perderam o ritmo pegaram o Aralto se juntaram na roda superior são os 5 jogadores ali o Aralto já está preparado para dar a segunda cabeçada lá na Tier 3 metade da vida da Toy a IDM pressiona demais a VivoCade em 11 minutos que fantástico meus amigos a IDM sufocando a Cade que partida que série primeiro jogo domínio total da IDM segundo jogo domínio total da Cade e de novo agora terceira partida com a IDM se reinventando trazendo uma proposta para frear essa composição de afunilamento de recursos que até agora em um confronto que não fosse direto de dois mid jungles não tinha conseguido parar ninguém ainda e de novo eu não vou mais falar nossa e agora como a IDM vai forçar porque eles já mostraram que conseguem estão unidos que podem fazer isso agora é o ponto da Cade como eles vão parar esse ritmo da IDM a IDM já mostrou que não vai ficar buscando ficar na rota todo mundo cada um na sua rota farmando eles não podem fazer isso eles vão se unir e focar o objetivo se unir e focar o objetivo e está fazendo isso muito bem até agora grande crescimento realmente a equipe da IDM aproveitando cada espacinho de mapa conseguindo evoluir Carioca numa bela partida com grande movimentação uma visão avançada de mapa tendo sempre a cobertura da sua equipe dives fantásticos por parte da IDM a Cade como ficou atrás não tinha recursos para lidar com tudo isso e acabou ficando aquada diversas vezes não tinha condições de lutar se ficasse na torre além de ceder o objetivo ia ceder mais abates e aí seria realmente um caminho sem volta o Mikão já fechou a Ginso ele ignorou fazer o item da selva e foi direto ali para a Ginso com o primeiro grande item para ter o seu primeiro Power Spike com a Cluster ele está nível 10 ele está bem à frente de todo mundo da IDM porque está pegando muita experiência não está participando de quase nada dos objetivos que a IDM está tentando conquistar então é um bom trabalho por parte do Mikão em crescer mas é que a Kay tem que tentar usar isso e a IDM não vai deixar já são 3 4 jogadores da rota inferior e o Fido sem teleporte pois é momento complicado para a equipe da Kay momento agora da equipe da IDM se provar porque tinha um Arauto antes aí era fácil agora para tentar chegar nessa torre num confronto direto pode dar problema a Kaygina se defendeu revolta perde metade da vida nessa brincadeira com um simples combo por parte do N e vem chegando mais pressão já cai a redenção eles continuam na evolução e não precisam de Arauto não ao que parece acerta a boleira do Soninho vai disparar para cima do Yang acaba não conseguindo fazer ali o combo perfeito o N e mesmo assim a torre vai sendo totalmente abençado ligação nas trevas olha o combo sensacional inquebrável salvador ticano incendiar e o N consegue o abate no combo teve proteção teve tentativa mas a IDM mesmo sem Arauto consegue o abate consegue a torre e vai esmagando e vai esmagando a Kaygina o incendiário está mais forte chefe o cerco da IDM funciona e funciona bem demais eles garantem o controle de grupo duas vezes a boleira do Soninho o combo a longa distância todo o dano do Carioca abate para cima do Jockster olha do do Revolta já a segunda vez que ele é eliminado 4 a 0 para o time da IDM 5 a 0 em 14 minutos de partida 26 mil contra 19 mil de ouro chefe é muita vantagem para a IDM como eles acelerar esse jogo meu Deus do céu isso não é um atropelo eu não sei mais o que é Tichinha porque realmente que jogo da IDM que visão que tomada de decisão a maneira como eles estão manipulando cada aspecto dessa partida os push a fase de rotas a maneira como eles negaram o crescimento do micão com toda a rotação inicial do Carioca a pressão lateral que o N ajudou ele a colocar a visão espalhada pelo jogo isso tudo em conjunto foi o triunfo que eles conseguiram tá aí ó se uniram mais uma vez trazem uma onda de minions dupla a equipe da Cade recebe uma quantidade de poke surreal e meu amigo o Revolta pode ser eliminado já perde muita vida não só ele a Cade inteira antes deles conseguirem fazer qualquer tipo de jogada de defesa eles recebem tanta pressão tanto poke é disparo shotcante ligação das trevas bolha do soninho estrela da Zoe o tempo inteiro e não tem como eles fazerem uma defesa a IDM não tem porque parar porque se a Cade voltar pra mais uma defesa é só repetir de novo o poke esse cerco é absurdo o time da IDM vai destruir a Tier 3 em 15 minutos são 7 torres torres a 0 a Vivo a Cade não clica tentativa de entrada agora do Joxer para a jogada evaporam rapidamente jogadores de cada lado tem um abate pra cada lado agora por enquanto mesmo assim recuo a IDM consegue perde o Cabu conquista o Joxer e fica nessa tudo bem trocou suporte por suporte abate por abate a Cade protege seu inibidor pra não ser destruído porque tem que lutar senão vai caindo tudo vai caindo a IDM não vai parar de focar essas torres mas Shepp 5x1 7 torres a 0 30 mil de ouro são 9 mil aí a frente já o time da IDM é muita coisa a gente vai ver o replay da jogada que começou lá na rota inferior esse cerco muito forte e todo o combo do damage do N todo mundo tentando iniciar todo mundo tentando dar seu combo ótima ligação das tervas trava a iniciação que ia acontecer do Joxer e o incendiar fortíssimo esse incendiar queimando ali a vida do Revolver pois é conseguindo mais uma progressão então o status soltou a partida a tixinha a IDM limpou o topo limpou o meio limpou a rota inferior abriu espaço na base da Cade inibidor exposto o parão nem tá vivo faltam 4 minutos pra ele chegar vai conquistar agora o seu primeiro dragão porque o primeiro do jogo foi da Cade há pouco tempo atrás a Cade não tem recursos não tem como batalhar são quase 10 mil de ouro à frente a IDM parece que achou a chave pra parar a composição que aterroriza o mundo o Micão não deu ultimate no jogo ainda não jogou o Young não jogou não conseguiu realmente jogar o Tokers também não foi atrás não jogou então tá muito complicado pro time da Vivo Cade jogar essa partida a IDM falou beleza vocês querem fazer esse Protect the Kais aí joga concentra recursos em cima da Kais vai farmar selva e gankar você vai tentar gankar mas vai estar todo mundo junto a IDM falou não vamos fazer rota vamos se unir só isso joga todo mundo junto desde o começo e foca os dois e eles conseguiram que era um dos grandes pontos que estavam sendo cogitados a maneira de parar tudo isso é acelerando e a aceleração é aí amigo porque 17 minutos com isso tudo conquistado realmente foi devido a esse jogo em equipe e a dinâmica que a IDM colocou então realmente a proposta da aceleração de partida vem funcionando bastante para parar a proposta da equipe da Cade e a IDM vai avançando cada vez mais em profundidade é o Fitz farmou bem chegou bem por bastante tempo ali na roda superior ele já fechou até o chamado do Carrasco para ter trocas melhores ali contra o Yang e conseguir quebrar um pouco da cura da regeneração de vida tanto dele quanto do Tokers importante você colocar as feridas ali em cima do mundo e do Swain a Cade vai tendo que se segurar a IDM não espera o momento não tem mais todo então vai tentar essa iniciação o Jokser tenta usar do flanco e quase que o Revolta é pego de novo pois é o Jokser está pela lateral tem uma boa sentida avançada ali acabou de ter essa visão agora sabe da presença do Jokser sai muito bem contra o Triunfal da ligação das trevas a IDM vem pela rota no meio enquanto que lá em cima o Fitz estava conduzindo os Minions para chegar em mais um AT3 e a IDM vai com a força que eles têm agora os itens a mais olha esse dano meus amigos abate confirmado tokens eliminado o Enidol vem pro chão não tem defesa pra equipe da Cade são super Minions pela rota no meio o voo sombrio levantando o time inteiro pressão total a Cade vai sendo obliterada um após o outro não tem escapatória somente os jogadores vivos o Revolta ainda vai ser abatido Double Kill para o Enid soprou somente o Yang é um Stomp clássico um atropelo a IDM domina elimina e vem pra tentar garantir a vitória com o Nexus exposto a IDM é Mitológica o Tokers tenta salvar sua equipe mas é muito complicado Fit Camus sem vida Quadra Kill Chap Quadra Kill do Tokers será que ele consegue a batida lá Penta Kill Tokers o Tokers defende salva a Cade de um dos maiores estompes da história do Itzebelol garantindo um Penta Kill na sua defesa faltou vida faltou dano mas a IDM tem tudo encaminhado pra vencer essa partida Nexus quase destruído e a IDM atropelando o time da Cade o Tokers estraga a festa da IDM no último segundo salva a equipe da Cade garante um Penta Kill garante um Penta Kill e um jogo que estava praticamente ganho mas a equipe da Cade respira ali todo mundo com pouca vida ainda o mundo do Yang tentou atrapalhar tentou ajudar chega o Tokers ele dá um bom Flash utiliza todas as suas habilidades garante um Quadra Kill todo mundo meio que ignorando aí o Kabu sobrou olha a vida do nossa o Kabu foi travado pelos Minions o Kabu não conseguiu passar pra dar mais um ataque ele foi travado pelos Minions o Jockster tentou roubar na cara dura ele meteu um incendiar na Morgana com meio de vida mas no fim das contas o Tokers garante o Penta Kill salva a equipe da Cade e a IDM agora tem mais um push claro um Penta importantíssimo pro Tokers garantir muitos recursos mas mesmo assim tá muito na frente é aquele Penta você não sente que dá um ânimo pra Cade não vamos voltar pro jogo deu um Penta Kill agora tipo opa Penta é foi um Penta porque tava todo mundo com pouca vida Fitts agora vai ser pego olha a pressão da equipe da Ivo Cage pra cima do Fitts 3 contra 1 será que ele consegue levar o Mikão tem agora sua passiva estourada será que ele consegue alguma coisa vai ter um voo sombrio já já mas acaba sendo eliminado ele foi a isca porque a IDM queria o Barão trouxe 3 jogadores pra parte de baixo do mapa enquanto que a Cade não poderia sair da sua própria base porque tinha um Super Minion chegando e com isso a IDM vem pra execução do Barão Tixinha aos 20 minutos pra 21 de jogo a IDM tem um bônus que pode acabar com a partida agora sim espero o Fitts nascer tudo bem que o Fitts tem teleporte vai pra base compra o que precisa mas tá tudo pronto né pra tentar terminar esse jogo se a IDM quiser eles podem ignorar tudo focar na rota do meio e focar o Nexus mas jogar o pelo mais seguro né chefe continuar focando as torres tentar levar ainda mais inibidores e colocar mais Super Minion na partida pra dificultar ainda mais a vida da Cade tá aí então pressão total aqui pra IDM o Fitts volta em 2 segundinhos tem teleportar disponível é pra tentar fechar o jogo agora a IDM já mostrou a burruta muito bem feita nessa última entrada a Cade resistiu como dava renascendo nos mortos praticamente realizando um milagre com o venta kill do Tokers pra tentar segurar mas mesmo assim é muito complicado repetir esse efeito de Tinha o cerco é muito forte a torre vai abaixo mais um tiro do Minion canhão tá aí cai o Fitts já chegou na rota do meio com o teleporte vai empurrando os Minions ele não tem um bônus do Barão ele tava morto então por isso os Minions não são ali bonificados Tokers toma um pouco de dano o Bona de Soninho não pega o foca no Inibidor pois é total em cima dele apesar de não ter o bônus do Barão do Fitts no meio são Super Minions naturais do Inibidor então já vão dar problema então vem chegando agora uma próxima leva e esses vão ser bonificados e aí pode complicar mas antes disso parece que eles querem levar até a parte inferior também mas tá muito atrás da onda a EDM não precisa terminar esse jogo rápido pra mostrar que foi um stomp um passeio vai pela calma né controlou a torre da rota do meio aí controlou a rota superior agora controla a rota inferior e vai aumentando ainda mais sua avança são 10 torres a 0 12 mil de ouro teve o Penta do Tokers mas é um Penta que tá ganhando tempo só tá segurando um espaço daí a gente foi pra base vai comprar e tem teleporte já tá voltando já tá voltando então ele deu aqui atrás em vez de tentar fazer lá na frente ele tinha o medo também de já caísse no eliminado no meio de toda a equipe da Cage então vai pela segurança a torre já vem pro chão não precisa forçar muito não tem mais torre e três e olha o dano chegando o Mikão elimina o Kabu mas a eliminação também em cima do Jok's era um a menos pra cada lado aí a EDM vai avançando o Nexus tá exposto não existem mais torres de proteção no jogo a favor da equipe da Cage aí a EDM quer acabar com a partida agora com exibição de gala sensacional do início ao fim pressionando e manipulando o jogo a equipe da EDM agora vem pra tentar fechar a Cage se fecha como pode tentando a defesa final a EDM ainda na pressão a EDM destruiu tudo tudo não tem mais nada volta o inimidor da Roda do Meio agora pra segurar um pouco tentar salvar a vida da Cage o Yang e o Tony vai pra cima vai tentar agora fazer esse zone isolar um pouco a equipe da EDM pra ganhar tempo desse inimidor continuar de pé mesmo assim voo sombrio já indo pra cima é o engage total da EDM resposta da equipe da VivoCade eliminação em cima do Mikau não tem mais a linha de frente mesmo assim o dano ainda continua neutralização em cima do Tokens é bom ter eliminado soprou somente o Yang e a EDM vem para a vitória em uma exibição que entra pra história a EDM acaba com a VivoCade um dos maiores estompes da história do CBLOL e garante mais 3 pontos dessa terceira rodada e a EDM como eu disse antes mitológica que jogo que exibição que momento da equipe da EDM de conseguir uma vitória tão bem estruturada Tixinha chefe que aula que aula que aula de como sair de uma tática onde todo mundo achou que não ia ter muito como sair a Cade ficou perdidinha a Cade não sabia como devolver a agressão de a todo instante ter 4, 5 jogadores em uma torre desde os primeiros minutos caiu 7 torres em 15 minutos que isso? realmente é é modo treino? não é? realmente não dava pra entender e a gente vive um momento que claro os jogos estão acelerados a gente muito fala disso mas mesmo assim ele estava turbo estava muito além disso muito além de velocidade 2018 segundo split do CBLON e o jogo quase terminou antes dos 20 minutos vamos acompanhar tudo de novo porque merece foi uma aula da EDM melhores momentos da linha pra vocês então pra entender esse 2x1 difícil de ver os jogos terminarem com 18 19, 16 minutos nessa faixa de tempo e tudo começou já nessa primeira rotação onde a EDM pega os dois jogadores e já vai destruir a primeira torre 6 minutos e daí eles invertem vão pra rota superior pra destruir a segunda torre pois é e aí depois em sequência invertem no rodo meio pra destruir a terceira torre 15 minutos 6 torres do chão 7 agora 15 minutos é o que eu tinha comentado foi fantástico a velocidade aí o time da Cade vai conseguir o primeiro abate deles no jogo e só até aí só porque a EDM vai de novo se unir usar o poke esse cerco era muito forte sempre eliminavam alguém destrói o inibidor da roda do meio eles vão até partir pro topo pra tentar destruir a torre mas decidem lutar quando eles veem todo mundo juntinhos ali eles vão lutar e aí ela luta pra terminar o jogo eles conseguem fazer essa entrada limpam todo mundo eles ficam bastante recuados só o Yang sobrevive né o mundo vai até longe ali pra garantir a eliminação em cima do Revolta mas e aí pra mim o jogo tinha acabado pra mim nesse momento o jogo tava finalizado dei a caldo fim mas chegou o Tokers ali o imperador de Noxus com o seu Swain pra fazer um pentakill milagroso e salvar a Cage durante alguns minutinhos a mais o jogo ia terminar com 19 minutos de partida saiu o seu pentakill e você quase nem narrou não é? imagina quase obrigado aí a IDM por não ter finalizado esse jogo nesse momento e o Tokers garantiu o pentakill pra dar um respiro a mais pra equipe da Cage e aí foi tempo sabe o Tokers ganhou tempo de não entrar na estatística um jogo terminar com 18 minutos sim foi isso né que o Tokers deu pro time da Vivo Cage ele que se não ia ficar pra história um jogo de 18 minutos ali a favor do time da IDM depois a IDM só se uniu e aí forçou e ganhou a luta